Vamos aproveitar, então, esse gancho e fazer a pergunta de patrão. Pergunta do Hermes Stanislaw. Então, por que as pessoas têm receio, medo, dificuldade de conhecer novas maneiras de ver o mundo? E por que elas têm tanto medo, então, de complementar o seu conhecimento? Tipo, levando em consideração que as pessoas, justamente, elas já estão em posições já definidas, elas já têm uma certa visão de mundo. Por que é tão difícil tu enxergar o outro lado usando esses conceitos do solo? Eu acho que porque é muito custoso, né? Aí a gente volta àquela questão, questão do Sistema 1 e Sistema 2, por exemplo, de como a gente acaba aprendendo muitas coisas da realidade de uma maneira intuitiva, acaba criando uma série de visões de uma maneira muito menos consciente do que a gente imagina, né? E exatamente porque é custoso a gente racionalizar tudo e considerar todos os pontos, né? Tipo, assim, considerar todos os lados, todas as opiniões diferentes. Isso é muito custoso, né? Principalmente porque, a partir de uma série de pressupostos, a gente chega a conclusões, a uma série de conclusões muito maiores, uma gama de conclusões muito maiores. Então, um ou outro pressuposto, como a gente está vendo, da natureza humana, consegue nos levar a uma série de conclusões sobre vários outros assuntos. Então, assim, como é que eu vou pensar individualmente sobre cada um deles a partir de visões muito diferentes, ou de pressupostos muito diferentes? É muito... existe demais, assim, da gente. Então, eu acho que essa é uma das razões porque é muito difícil a gente considerar visões diferentes, a gente ser aberto a visões diferentes, porque é custoso, né? Nos textos que estarão nas show notes, tem um deles que cita bastante o Hyde, Jonathan Hyde, que ele cita antes das visões, que existe a explicação sobre as visões, mas antes das visões existe por que ter visões, e ele bota uma... tem uma frasezinha ali, a tradução livre aqui, que é a tendência humana em formar grupos de ideias semelhantes. que os seres humanos vão sempre formar grupos, pouco importa pra quê. Basicamente isso, assim, na minha interpretação que eu tive do texto foi essa... Somos seres sociais, né? É, exato, pra formar grupos, que eu sou o que o outro não é. Então, eu sou contra sempre aquele outro, de ideias semelhantes. Ele fala ideias, mas não só ideias, provavelmente existem outras coisas que unem os grupos. E daí, essa sensação do ser humano de sentir parte de um todo é algo que encanta o ser humano e, pelo jeito, isso é natural da gente. Isso não é algo que é contra nós. Ele trata isso na mente moralista, justamente a partir de uma série de pesquisas de psicologia moral. Eu não vou lembrar agora exatamente o termo que ele usa, ele usa um termo bem específico pra dizer que o ser humano, ele é... Inclusive, um dos termos que ele usa, eu lembrei agora, que é grupoísta. A gente gosta de pertencer a certos grupos. E não é um todo, não é universal. A gente não tem essa tendência universal. A gente não é natural pra gente. O natural pra gente é um grupo, né? Se organizar em grupos. A gente é grupoísta, ele fala. E a psicologia, os estudos em psicologia, eles ratificam essa ideia, né? Então, mais uma questão aí que torna custoso a gente querer ter uma visão diferente do nosso grupo, né? Exato. A gente acaba, muitas vezes, por osmose, por comportamento de manada ali, aderindo a certas visões, porque é a visão do grupo. A gente tem uma necessidade de pertencimento. A gente tem uma necessidade, né? A gente tem uma necessidade de pertencimento. A gente tem uma necessidade... Obrigado.